Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Pessoal, eu estou abrindo aqui mais uma luminária LED Daquela que vocês já conhecem, está entendendo? Está aqui o modelo, painel de LED e tal E o que acontece é o seguinte Eu não sei se o painel está bom ou se está ruim Mas eu sei que a fonte dele está ruim Aqui tem uma fonte, tensão de entrada, tensão de saída, corrente Aí por dentro, não sei se vocês percebem Está meio amarelado, bem aqui Ok, calor, normal, mas não tem nada derretido E aqui está a fonte Dele, da lâmpada, tá? Está aqui a fontezinha Está aqui a entrada O circuito de entrada está aqui Teve uma lâmpada dessa que eu tenho um vídeo aqui no canal Que a gente consertou trocando esse capacitor Que estava estufado Agora, aparentemente tudo bom Mas olha isso aqui Eu não sei se vai ser o responsável pelo problema Agora vocês estão vendo esse capacitor último aqui Esse aqui, olha o caneco dele Olha isso É que eu estou com uma mão só Está saindo Olha isso Olha ali Quem nunca viu um capacitor eletrolítico por dentro Olha isso Tudo bem que ele está em paralelo com a linha de alimentação Que é o rabisco que vem aqui Para cá Eu não sei se ele vai resolver Não acho que ele seja o único problema Mas vou substituí-lo Por um de sucata aqui de capacitância inferior 10 micro por 200 volts E esse original era 22 micro É, Rodrigo está botando a capacitância pela metade É, só para ver o que vai dar Olha, ele chegou a estufar um pouco o canequinho Nunca tinha visto isso Mas soltou, olha lá Olha o fundo lá Bom Então vou fazer a substituição E vamos ver Porque a energia chega aqui 110 volts, tranquilo Mas não sai nada na saída E eu já vi Me aparece ali com aquele CI, ó Tá bom Aparece, ó Aparentemente mesmo Não tem teste aqui não Eu testei os resistores Estão todos ok Os capacitor também Esse aqui é aparentemente Nesse diodo aqui está bom Então Vou substituir o capacitor E vamos ver o que dá Eu fiz a Realizei a substituição do capacitor Vocês estão vendo, pessoal Como falado Concluído Olha aqui Está aqui Vamos dar para ler Está lá Olha aí Substituí pelo que eu falei De 10 microfarads por 200 volts O original Era de 100 volts Rodrigo A tensão está maior É, está, beleza Mas o meu problema aqui Foi a capacitância menor Tá Porque o original Como eu mostrei aí no início Era de 22 micro E falo Perdi o caneco Fui mexer aqui, pessoal Caiu o caneco do capacitor Sobrou só o corpinho Franzino dele, ó Coitado Olha aí Quem nunca viu Um eletrolítico por dentro Só a gente desenrola Esse papelão aí Porque sequinho ele está Beleza Mas realizei Então Eu não recomendaria A gente trabalhar Com a capacitância Inferior ao original Mas Como eu falei A gente estava com zero De tensão aqui na saída Quando esse capacitor Estava ali Eu falei É o defeito Que está O defeito É físico Está aqui aparente Então substituí Resultado Vamos ver agora Se essa parada resolve E eu estou gravando Tá, pessoal Pelo seguinte Porque Eu falei que o defeito Estava na fonte Ela é meio amarelinha Eu não sei se o defeito Aqui é no platão De LED também Mas eu tinha zero volts ali Eu não gravei Que eu tinha zero volts Antes porque eu estava sozinho Agora eu estou Com a querida E nobre diretora Me ajudando Mesmo que eu esteja Gravando o celular Então eu só vou fazer o seguinte Pegar o multímetro E botar assim Que eu acho que dá para ver melhor Dá para ler? Dá para ler, né? Assim E pessoal Eu vou ligar aqui na tomada Eu tenho aqui uma tomada Eu ligo aqui Porque eu estou na lâmpada série Tá, pessoal? Está bem ali Eu tenho uma lâmpada série Na bancada Para a gente não botar fogo Em nada aqui Beleza? Liguei Então agora eu deveria ter aqui A tensão alternada Deveria ter cento e pouco volt Aqui na minha casa Está lá Beleza Então a entrada Está entrando ali Cento e vinte e oito volts Vamos lá ver Olha aqui Está lá Então está tendo energia Na placa É perigoso mexer Cuidado Não mexam vocês aí em casa Quem não tem experiência Com energia elétrica Isso é muito perigoso A gente estava trabalhando Com a tensão da rede aqui Tá, pessoal? Não recomendo Você que não é técnico Eu deixo o aviso aqui O alerta Se for possível Na edição Ou se não tiver edição Deveria aparecer Uma exclamação vermelha aqui Ou aquele triângulo amarelo Advertência Não trabalhem com isso Na sua casa Ok? Não façam isso Bom Seguindo A gente estava com zero volts Antes lá Mas aqui na saída Como já vem Para o plafond de LEDs A gente tem que ter Tensão contínua Botei em contínua Vamos ver Quanto a gente tem agora Ó Diretora Pega lá de perto Para o pessoal Vê que eu estou falando Da realidade Fio preto Indicando tensão Negativa Ground Tensão negativa não Ground GND Terra E vermelho lá Então eu vou tentar Botar aqui Ó Ponta preta E ponta vermelha Vamos ver Opa Olha lá pessoal Já tem tensão Na saída 85.8 volts 86 volts Contínuo pessoal Olha lá de perto No multímetro diretor A barrinha embaixo Que ela não se move Ó A de alto ali ó Tá bem estabilizada A tensão Então temos 86 volts Desse aqui pessoal Isso significa Que pronto A nossa fonte Que tinha zero Tensão na saída Já tem tensão Na saída O problema Era esse cara Aqui mesmo E eu digo Por que Esse cara Aqui mesmo Pessoal Eu vou tomar Aqui o telefone Da diretora Esse capacitor Com a tensão Porque está energizado Esse capacitor Ele está Formando Pelo que eu entendi Um filtro RC Com um capacitor Que eu não sei Se vocês conseguem ver Eu não posso dar mais um Porque o telefone Tem uma qualidade boa Com um capacitor Que está ali ó Entre o positivo E o negativo O que ele resistou Perdão SMD Ele é de 47K Claro que ele evita Um curto entre as duas linhas Mas também ele está Formando um filtro RC Com esse capacitor Eletrolítico Que a gente Substituiu Por bem pessoal Por bem Então Eu falo isso para vocês Para quem entende melhor Desse circuito Saber Sem esse cara Não estava gerando O que? Tensão na saída E agora a gente já tem Agora a diretora segura Vamos ver se a gente obtém Consegue energizar ali Os nossos LEDs Virar aqui para cima E vamos ver Eita Não tem pessoal Não acende Não acende E será que a gente Continua tendo Tensão na saída Da fonte Ou algo entrou em curto Ou qualquer coisa Bom A gente tem certeza Que o capacitor Não explodiu aqui Na minha cara Continuamos Tendo a mesma Tensão na saída Pessoal Se a gente Continua tendo A mesma tensão Na saída Isso aqui me indica Que a gente Tem esse circuito Aqui aberto Ou seja Tem tensão Na saída Para alimentar Mas tem LED Aqui queimado E abriu o circuito Isso aqui é bem velho Vocês podem observar Umas rachaduras aqui O proprietário Diz que é bem velho Então pessoal Moral da história Eu não vou nem Fazer força Eu não vou abrir Isso aqui Tem parafuso Enferrujado Eu não vou Isso aqui está condenado Porque tensão Nós temos na saída Bom O que você vai fazer Rodrigo Eu vou guardar Pessoal Essa fonte Tá Vou montá-la aqui Rodrigo Mesmo com o capacitor De capacitância Inferior ao original Aí Vou Porque eu obtive Tensão na saída Sabe o que o máximo Poderia acontecer Se a gente colocar Num plafond de LED Que funciona Ou ele não vai se iluminar Com carga máxima Porque a nossa Capacitância está reduzida Ou ele não vai acender Beleza Rodrigo Será que o problema Aí não é esse Que não acendeu Por causa disso Pessoal Fecha o vídeo Falando que não Por isso Porque eu tinha Substituído já Por esse capacitor Aqui E olha quanto é A capacitância Desse cara aqui Na luz Olha aí Mil microfares Pessoal Por 100 volts Eu sei 100 microfares Perdão O original Era de 22 Eu botei o de 100 Que é uma capacitância Bem superior Não é o ideal também Mas Moral da história Sabe o que variou A tensão aqui Na saída de 86 Foi para 90 Claro Por causa da maior Capacitância desse cara Mas então Isso Mostra para mim Que esse ou esse Ou o original Teriam que acender O plafond de LED Moral da história Que a gente consertou a fonte Plafond de LED queimado Mas eu vou guardar isso Porque em muitas Outras aplicações Isso aqui pode ser utilizado Como num outro plafond Que venha A queimar A fonte E manter-se O plafond Pessoal Fico nesse vídeo Por aí Deixa o teu joia Obrigado Fica com Deus Um abraço E tchau Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle